Amigos, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma música, uma música que fala de autoconhecimento e busca. Porque quando a gente faz esse mergulho e busca se conhecer, automaticamente a gente entra em uma busca. A busca pelo ser maior, a busca pelo nosso ser, a descoberta da nossa verdadeira essência, de quem somos nós. Porque nós não somos só seres que nascemos para viver a vida na Terra, só para ter uma família, ter uma casa, ter um bom emprego, ter uma boa vida. Mas nós estamos muito além disso e com certeza acredito que muitos de nós já tem essa consciência e graças a Deus a gente está caminhando para uma vida melhor através dessa busca. E exatamente a busca da autoiluminação, a busca do aperfeiçoamento, a busca do crescimento interno e a perfeição, a busca do ser maior que a Deus. Nós vamos todos ao encontro dele, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos depurando, nós vamos ao encontro de Deus. Então é exatamente sobre isso que fala essa música e eu espero que vocês gostem muito. Essa música foi trazida pelos amigos espirituais, eu intitulo de Os Mensageiros da Luz. As pessoas que me conhecem mais intimamente já sabem disso, já sabem desse meu trabalho, que eu gosto muito. Eu sou apenas uma pessoa que traz as músicas, eu me considero um instrumento desses amigos. Eu me sinto muito feliz por trazer essas belas mensagens, tanto para mim, para a minha vida, quanto para todos vocês. E eu espero que vocês gostem e que vocês compartilhem com todo mundo. Porque o que é bom, o que é belo, o que é para crescer, para fazer a gente crescer, tem que ser mostrado, tem que ser compartilhado com todo mundo. Então, para vocês, ao encontro do mar e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Amém. 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 Amém.